O rotina que não queria Por mil motivos tô mais um dia Sequelas dessa rua, dessa esquina Essa porra é zinca, mas sempre ensina Juro que não queria esse dinheiro sujo As peças na carete, o vulgo vagabundo Calculando inimigos pra dar praxe em tudo Somando com a rua, eu já ganhei meu lucro Por mais que eu tente ser certo, essa vidinha diz o que? Meu tipo de vagabundo, difícil não se envolver Rua foi aprendizado, escola só foi rolê Meu tipo de vagabundo, difícil não se envolver Vão me chamar de maloqueiro Por eu ter dinheiro eles não sabem de onde vem Vivendo por viver sem medo Aprendi que na rua cê só vale o que tem Se hoje tenho bem mais do que ontem podia oferecer Se meu produto é melhor e é o que incita o seu prazer Que herança que ficou, não foi inocência pura Moleque em franzinho, envolvido com a rua Até tentei não me envolver Fugir dos rolê, faz parte do biotipo E eu vou fazer o que? Se isso aqui vicia A adrenalina Mesmo gostando disso tudo eu não queria essa vidinha O rotina que não queria Por mil motivos tô mais um dia Sequelas dessa rua, dessa esquina Essa porra é zinca, mas sempre ensina Juro que não queria esse dinheiro sujo As peças na carete, o vulgo vagabundo Calculando inimigos pra dar praxe em tudo Somando com a rua pra saber meu lucro Por mais que eu tente ser certo Essa vidinha diz o que? Do tipo de vagabundo Difícil não se envolver Rua foi aprendizado, escola só foi rolê Do tipo de vagabundo difícil não se envolver Por mais que eu tente ser certo Essa vidinha diz o que? Do tipo de vagabundo difícil não se envolver Rua foi aprendizado, escola só foi rolê Do tipo de vagabundo difícil não se envolver Mas eu e a sessão Do tipo de vagabundo difícil não se envolver